A justiça social e econômica é o tema do quarto encontro dos Jardineiros da Terra, uma realização da Universidade Internacional da Paz do Distrito Federal. Nesta oportunidade, o projeto recebe Pedro Ivo Batista, cofundador da Associação Alternativa Terra Azul e da TEIA Carta da Terra Brasil, e Nelton Fredericks, criador do programa Cultivando Água Boa, premiado pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O evento, que conta também com o apoio da TV Suprem e União Planetária, terá ainda as presenças da Pro-Reitora de Meio Ambiente da Unipaz, Regina Fittipaldi, da doutora em Desenvolvimento Sustentável, Maria Beatriz Mauri, e do diretor do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, Marco Aurélio Belibinho. O tema, que é o terceiro pilar da Carta da Terra, acontece virtualmente, ao vivo, pela plataforma Zoom, no dia 15 de dezembro, às 19h. Mas as inscrições só vão até dia 13.